Tem técnico de futebol de emprego novo no Brasileirão. O Internacional confirmou Mano Menezes no comando do clube. O treinador compareceu ao CT do Inter já hoje pela manhã e fez questão de registrar a chegada nas redes sociais. O contrato tem validade até o fim deste ano. Esta vai ser a primeira vez que Mano comanda o time profissional do Colorado. No início da carreira, duas décadas atrás, ele chegou a treinar equipes de base, como ele próprio lembrou nesta postagem na internet. Mano Menezes estava sem clube desde que deixou o Al Nasser da Arábia Saudita em setembro do ano passado. Antes, acumulou passagens por diversos clubes brasileiros, entre eles o arquirrival Grêmio, além da seleção brasileira entre 2010 e 2012. No currículo, três títulos da Copa do Brasil, um pelo Corinthians e dois pelo Cruzeiro.